Fala People Beleuza, segundo de novo, e é dia daquela, daquela belíssima, daquela belíssima, finíssima, crítica, que sempre trazemos aqui no canal, Pegando o que é ficar, as minhas missas dos mesmos streamings, eu vim aqui trazer uma novidade, é Slow Horses da Apple TV, e vou falar tudo o que achei, logo depois da vinheta, então, bora ficar comigo? E antes de mais nada, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like maroto, e mergulhar nesse universo, então, bora! Esse drama de espionagem, é baseado numa série de livros do autor britânico Mick Cameron, que já conta com 11 volumes, sendo que essa primeira temporada, foi inspirada, foi adaptada, no primeiro deles, Slow Horses de 2010, e que grata surpresa, com um elenco estelar, essa série fala sobre um grupo de agentes da inteligência britânica, o MI5, que cometeram um erro, que pisaram na bola, acabaram com suas promissoras carreiras, e que, por conta disso, são levados para Sloth House, um verdadeiro pulgatório, pulgueiro, administrativo, onde eles lidam apenas com questões burocráticas, chatas e tediosas. Inclusive, esse foi um grande diferencial da série para mim, que foi a primeira série, sim, que eu assisti recentemente. Ela não foca em grandes pilões, grandes armas, grandes intrigas, não! É um plano simples, direto, e que foca mais no aspecto burocrático da espionagem. Bom, agora vamos falar do elenco. O novado dessa equipe é o oficial River Cartwright, interpretado por Jack London, de Dunkirk, que fracassa publicamente uma missão de treinamento, daquelas que você olha e fala, putz, fiz merda, e é levado a esse grupo por conta de vários pedidos feitos por seu avô, um homem de peso da agência, interpretado brilhantemente pelo Jonathan Price, com pouco tempo de tela, pouquíssimo tempo de tela, importante, lá para o final ele fica ainda mais importante, mas sim, lá ele convive e trabalha com Sid Baker, uma competente e muito perspicaz agente, interpretada pela lindíssima Olivia Cooke, de Bates Motel, que consegue mostrar todo um carisma, ao mesmo tempo misterioso e singelo. Temos também o hacker Roadie Hole, interpretado por Christopher Chang, de Waterloo Road. E putz, até o nome dele é maneiro, mas infelizmente achei que ele foi pouquíssimo usado na série. A paciente e melancólica, Katerine Standish, interpretada pela veterana Saskia Reeves, de Close My Eyes. Ela traz em seus flashbacks, um passado trágico, no qual ainda busca a verdade, ao mesmo tempo que lida com presente, dark e bem cinza, como Lontas. E é claro, não podemos esquecer dele, o Big Boss, Jack Lamb, interpretado pelo magnífico Gary Oldman, nosso eterno Sirius Black e mais recentemente Churchill, dando um verdadeiro show de carisma e talento, tanto na caracterização, quanto na personalidade rabugenta, que não poupa cigarros, bebidas fortes e flatulências. Ao mesmo tempo que sabe ser durão, debochado, intuitivo e tudo em um perfeito equilíbrio, mostrando ao longo dos episódios, suas várias camadas escondidas. Na vida civil, temos o estudante paquistanês Hassan Ahmed, interpretado por Anthony Akil, do filme Three Girls, que está tentando entrar no mundo da comédia stand-up. Peter Jude, interpretado por Samuel West, de All Creatures Great and Small, e o filme Howard's End, faz um político conservador de direita em ascensão. E Robert Hobden, interpretado por Paul Hilton, da série A Very English Scandal, e da peça Inheritance, faz um jornalista de direita muito insistente e paranoico. Enquanto que no núcleo do MI5, temos Diana Carvener, interpretada por Christian Scott Thomas, de Quatro Casamentos e um Funeral, fazendo a diretora e chefe de operações, que além de muito inteligente e estratégica, também é cheia de surpresas. E agora eu vou falar um pouquinho da trama principal. Depois de sermos apresentados aos personagens, ocorre o sequestro na frente de um stand-up de Hassan, um jovem paquistanês, estudante da Universidade Leeds, cujos pais são muito fãs, mobilizando todo o MI5, com toda aquela pressão da mídia. E geralmente eles fazem uma coisa muito pequena. Os planos sequentes são incríveis. Eles transportam a gente para aquela Londres, mais acinzentada, chuvosa, mais dark, uma coisa que a gente realmente vê em filme de investigação e espionagem britânico mesmo. Ela não peca em nenhuma cena de ação. Todas são muito bem feitas, muito bem coreografadas, e sempre no mesmo timing. Ou seja, não colocam uma cena de ação ali, só para encher a linguiça. E elas contrapõem muito bem com os momentos mais calmos e tranquilos, onde eles devem pensar estrategicamente. O timing de cada episódio é maravilhoso. Tem entre 45 e 52 minutos. E eles te prendem, eles realmente te prendem do começo ao fim. Eles sempre tem aquele gancho que não fica monótono, pesado demais para você maratonar. Não saem primeiro de abril desse ano. Ah, mas não foi mentira. Nossa, piada ruim. Ela conta com seis episódios. E fez um sucesso tão absurdo. Logo de cara. Já teremos neste ano uma segunda temporada, que pretendo falar também aqui no canal. Mas sem uma data de estreia. E o hype já foi tão gigantesco, que a gigante do iMac resolveu já renovar para a terceira e quarta temporada. Vocês gostaram? Deixem aqui nos comentários, hein? Quero ver todo mundo comentando. Se impossível, eu estarei trazendo uma análise da segunda temporada, também da terceira e também da quarta. Estive a quinta também, vamos falar da quinta. E é isso. Obrigado por estarem vendo. Recomendo para os amigos, para a família. Afinal, para investigar e espiar, basta começar. Tchau, tchau.